Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o seu dia, a sua semana em nome de Jesus. Eu declaro uma semana de produtividade na tua vida. Uma semana onde, naquilo que você colocar suas mãos, você vai prosperar, você vai colher. Porque, pessoal, não tem nada mais gratificante do que ver Deus abençoando as nossas vidas. Quando Ele abençoa a obra das nossas mãos. Tudo vai dar certo pra você nessa semana, em nome de Jesus. Meus amigos, eu estou aproveitando esse momento aqui. Eu precisei hoje comunicar com vocês, fazer o vídeo a partir dessa estrutura do meu carro, ou da falta de estrutura. Mas, enfim, o Espírito aqui é de oração. Então, eu sei que você não vai se importar tanto pela falta da qualidade. Eu tentei adaptar uma luz aqui, mas eu acredito que está dando certo, né? Vamos lá. Como sempre, por favor, coloca nos comentários os seus pedidos de oração. Porque eu estou aqui para interceder pela vida de cada um de vocês. E aproveitar para termos um tempo com Deus. Nós precisamos, pessoal, aproveitar cada oportunidade. Então, eu estou aqui. Talvez você também já esteja até dirigindo, enfim, né? Fazendo a sua correria. Mas aproveitar esse tempo para corarmos. Eu quero declarar sobre a tua vida. Isaías 41, 10. Esse texto Deus tem falado ao meu coração. É um texto muito precioso da Palavra de Deus. O Senhor diz assim, ó. Não temas. É para você, ó. Não temas. Isaías 41, 10. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o seu Deus. Olha que expressão maravilhosa. Ele fala assim, ó. Eu te sustento e eu te ajudo com a minha destra de poder. Essa é a palavra de Deus para você e para mim nessa semana. Queridos, vamos dissipar das nossas vidas o medo. Não vamos permitir que o medo, ele venha nos encarcerar. O medo, muitas vezes, é o cárcere da alma. Você não pode viver com medo. Sabe por quê? Porque há uma garantia para você. O Senhor é a sua garantia. Ele é o seu Deus. Ele é aquele que cuida de você. Ele cuida dos detalhes da sua vida. Então vai dar tudo certo. Ainda que você passe por situações terríveis. Ainda que você passe por momentos inexplicáveis. O Senhor cuida de você. Talvez o medo tenha te assombrado nos últimos dias. Talvez você tenha medo do seu futuro. Talvez você esteja vivendo, de fato, com medo, com síndrome do pânico, que é uma doença. Que precisa de tratamento, mas que muitas vezes vai trazer um medo, né? Talvez você esteja vivendo com medo de não conseguir ter dinheiro para o sustento da tua família. Talvez você esteja vivendo com medo de uma doença. Medo de perder o seu casamento, o seu relacionamento. Enfim, não temas, o Senhor diz. Porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu sou maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? Ele vai falar, o Senhor diz, eu sou maravilhoso. Ele é um Deus maravilhoso. Então não temas. Vamos viver tranquilos. Estamos protegidos. Estamos garantidos, irmãos. Ainda que não pareça, pessoal. Estamos garantidos. E eu quero orar por você aqui, para que o Senhor te abençoe. E Ele venha dissipar todo medo. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua presença na vida dos meus irmãos. Do meu irmão, da minha irmã. A sua palavra diz que nós não devemos ter medo. Porque o Senhor está conosco. A sua presença é o que nos faz, ó Deus, viver em segurança. Podemos passar por situações difíceis. Situações terríveis. Ó meu Deus. Mas o Senhor está conosco. Nos guiando. Nos protegendo. Nenhum mal sucederá contra nós. Praga nenhuma chegará na nossa tenda. Nenhum acontecimento trágico tocará as nossas vidas. Eu peço a tua bênção sobre a vida aqui dos meus irmãos. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Manifesta aqui, Senhor, o teu poder, em nome de Jesus. Ordena agora os seus anjos em nosso favor. O espírito de medo. Eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de medo. Demônio do medo. O medo tem sido, muitas vezes, queridos, uma arma do diabo contra as nossas vidas. Então, eu ordeno agora. Espírito de medo. Sai em nome de Jesus. O medo que paralisa. O medo que faz, na verdade, oposição à fé. O medo é o oposto da fé. Então, eu ordeno. Medo. Sai em nome de Jesus. Pai querido, abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, abençoe o trabalho do meu irmão, da minha irmã. Meu Deus, abençoe. Senhor, as finanças. Esse novo empreendimento que o Senhor tem permitido que ele e que ela possam desfrutar. Coloca a tua mão, a tua bênção, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Pai querido, livra-nos do mal. Livra do espírito de medo. Livra do espírito de morte. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós andamos contigo. Eu declaro essa palavra. Se você puder, escreva nos comentários aí, ó. É a palavra do Senhor pra tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Amém, queridos? Então, eu quero declarar essa palavra hoje sobre a vida de vocês. Eu declaro sobre a tua vida essa palavra. Eu declaro sobre você o Deus que te traz segurança. Ele é o seu Deus. Amém, gente? Bom, pessoal, desculpa aí, né? Mais uma vez eu digo aqui a falta de estrutura na gravação desse vídeo hoje. Mas é muito importante. É muito forte o que eu estou dizendo pra vocês aqui. Eu sinto forte a presença de Deus. Queridos, não há o porquê vivermos com medo. Nós estamos garantidos. Há anjos cercando você. Os anjos guardam você. Você sabia que o Senhor envia anjos em favor até dos seus familiares. Aqueles que não estão andando com Deus. Sabe por quê? Em consideração a você. Por amor a você. Ele está guardando os teus filhos. Ele está guardando os seus familiares. Eles serão salvos. Os nossos parentes. Aqueles que não andam com o Senhor. Sabia? Todos serão salvos. Eu declaro uma semana de vitória pra você. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Uma semana de concretizações. Uma semana onde você vai prosperar. Você vai provar do melhor de Deus pra sua vida. Amém, meus irmãos? Meus queridos. Então é isso. Eu vou ficando então por aqui. Por favor, coloca nos comentários aí os pedidos de oração. Porque eu aprecio demais ler as mensagens de vocês. Coloquem aí nos comentários. Eu quero orar pela vida de vocês. Me ajudem a compartilhar o vídeo. Semana passada, pessoal, tivemos um acesso muito legal no canal. Eu percebo que as orações estão abençoando muitas pessoas. Então vamos continuar com esse movimento abençoado. Tá bom? Orem também pela minha vida. Eu também tenho que vencer o medo. Ok? Não temas. Pois eu estou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o seu Deus. Isaías 41.10 Deus abençoe você. Até amanhã. E aí Obrigado.